Se Liga, oferecimento ou na Divinópolis, sua parceira de vida. Di Edil Embalagens, precisou? É só ligar. E a Di Edil tem e Zapel Bom, o melhor papel higiênico de Minas Gerais. Muito boa noite, o Se Liga está entrando no ar para você, que é de Divinópolis ou aqui da região centro-oeste, trazendo muita história boa, entretenimento e muito mais. Né, Jade? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento, uma Divinópolis, Zapel Bompe, Di Edil Embalagens e todos os nossos outros parceiros. Hoje a gente vai falar com a Miss Divinópolis e também com o Mister. A gente vai receber eles aqui no estúdio para você de casa conhecer melhor a história dos dois. E além disso, o nosso programa está muito musical. Tem um bate-papo muito legal com o Gellar e Rafael Bicalho e a cobertura do lançamento do clipe do Lucas Barro. Vamos quebrar tudo, não sai daí que a gente já volta. A gente está de volta e eu pedi licença para o Pedro, porque eu estou com dois entrevistados importantíssimos aqui hoje. É o André e a Júlia. Eles venceram o concurso e são Mister e Miss Divinópolis. Boa noite, André. Boa noite, Júlia. Boa noite. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estar aqui. Obrigado. E primeiramente o que eu quero saber é quem são André e Júlia fora do Mister, fora desse título de Mister e Miss. Meu nome é Júlia Oliveira, eu tenho 21 anos, eu sou acadêmico em Direito, estou cursando o sétimo período na faculdade de Itaúna. E você, André? Bom, eu sou André Silva, tenho 30 anos, sou formado em Letras pela Universidade Estadual de Minas Gerais, sou professor de inglês, um cara feliz, muito batalhador, leal e, bom, sonhador. É, porque ser Mister e Miss realmente deve ser a realização de um sonho, né? Eu imagino que deve ser uma felicidade e tanto, né? Sim, com certeza. E aqui em Divinópolis é uma cidade que é muito famosa, muito conhecida, né? Por revelar grandes Mister e Miss, né? Como que é pra você? Já bateu o peso da coroa aí? Já tem um frisinho na barriga? Como é que tá? Já é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente em Divinópolis, ela tem um histórico gigantesco de Miss maravilhosos. Então, nós pretendemos, né, André, representar muito bem a nossa cidade, mostrar quem nós somos, mostrar mesmo a nossa essência e quem é o Divinopolitano lá no concurso estadual. É, certamente. O peso da responsabilidade já caiu quando a gente recebeu a faixa coroa, né? Embora a Divinópolis não tenha uma cultura de Mister, é mais pro Miss, pro concurso feminino, eu sinto essa responsabilidade porque eu sei o quanto a nossa coordenação batalha pra levar nós dois preparados pra fazer bonito e tanto também que o estadual espera que Divinópolis faça. Nós já vamos com uma expectativa muito grande sobre nós, então a gente vai com essa responsabilidade, acredito que a gente esteja preparado e vamos nos preparar ainda mais pra que a gente faça bonito e, se Deus quiser, traga a faixa pra nossa cidade. E a gente vai ficar torcendo com certeza, né? E pro estadual, já tem uma data? Vocês tiveram, tem uma preparação até lá? Sim, o concurso irá acontecer no primeiro semestre agora de 2021. Nós estamos nos preparando a todo vapor, né, André? Sim, sim. Tá sendo muito divertido, mas também é uma responsabilidade muito grande. É, eu acho que vale a pena falar porque muitas pessoas não sabem, porque enquanto candidato para o municipal, a gente tem uma orientação da coordenação municipal, mas a gente vai nos preparando mais individualmente, né, cada candidato por si só. Agora, como nós já fomos os eleitos, nós temos um apoio ainda maior da nossa coordenação, do Jonathan Duarte, e aí ele vem dando, traçando estratégias pra gente do que melhorar. A gente vai trabalhar em cima dos nossos pontos fracos e tentar melhorar ainda mais, né, os pontos fortes, pra que a gente possa fazer bonito no estadual que vai acontecer em breve. Tem algum tipo de preparação física, assim, postural, de academia, pra mudar o corpo, né, modelar o corpo para esse tipo de concurso? Com certeza. Eu acho que, para um concurso de beleza, ainda que a franquia CNB procure representantes da beleza masculina e feminina que tenham potencial que vai além da beleza, nós temos que nos preocupar, porque primeiro, né, é o cartão de visita, a beleza, então existe uma preocupação pessoal, principalmente também, de manter o corpo bacana, ter uma postura, inclusive, né, de elegância, de bons modos, de elegância, de bons modos, que possa dar uma boa vista, né, pra nossa imagem. Tudo isso é trabalhado agora, né, em conjunto. Antes a gente trabalhava isso individualmente, agora a gente tem mais acesso à informação, à formação, né, o modo de sentar, o modo de conversar, o modo de agir, até mesmo etiqueta como se comportar em determinados lugares, então é muito importante e é necessário, né, pra gente representar a nossa cidade. E são lindos, né, gente, fala sério. Obrigado. Obrigada. Me conta uma coisa, vocês dois sofreram algum tipo, inclusive, de assédio, assim, aumentou as cantadas aí, o pessoal, agora que vocês são mais conhecidos, como é que tá aí a vida amorosa de todo mundo aí? Júlia, quem começa? Pegou agora, deixei eles e viram de mim. Quem começa? Então, o assédio aumentou bastante, mas a gente tem que saber lidar ali, a gente tem que ter o jogo de cintura, pra saber como que a gente lida com as situações, tem algumas situações bem engraçadas, né, a gente escuta umas cantadas bem diferentes, mas tá sendo muito gostoso, uma experiência muito gostosa. Agora, o André é aqui, né? Ah, o que vai encontrar aí, gente? Não, na verdade, eu acho que realmente acontece o assédio, mas quando a gente fala de assédio, é porque o concurso traz uma visibilidade pra gente, então, naturalmente, nós ganhamos mais seguidores, acaba que tem muitas pessoas que nos apoiam e vêm com mensagens de apoio, torcida. Então, isso acontece mais. Eu tava comentando com a Júlia que eu acho que assédio de paquera até diminui um pouco, porque existe uma, uma, sei lá... Um certo receio. Um certo receio, exatamente. É muita concorrência, a gente não quer não, entendeu? Eu acho que existe uma certa... a gente intimida, não sei se é a minha impressão, mas parece que isso acontece. Então, acontece realmente de recebermos muitas mensagens, mas eu acho que nesse momento, principalmente que nós estamos agora na primeira semana após recebermos o título, nós estamos recebendo principalmente mensagens de apoio, força, de boa sorte pra próxima etapa. Ai, que bom, né, gente? Sim. Gente, vocês podem falar com eles, mas vão com respeito, com respeito, com limite, não vão deixar os dois com vergonha, não. Gente, conta pra mim agora como que foi a reação da família de vocês. Vocês tiveram apoio de todo mundo durante o concurso e como é que foi a hora que deu o resultado que vocês ganharam? Como é que foi a emoção aí na família? A minha família ficou muito feliz, porque ela sempre me apoiou desde pequena, sempre foi o meu sonho desde criança. E aí, eu estou há dois anos me preparando, eu participei do concurso de 2019, não fui eleita. E aí, eu retornei agora em 2020 e a família, assim, fica eufórica, né? Porque é uma conquista não só minha, eles sonham junto com a gente. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Ainda nós estamos tentando acreditar que isso realmente está acontecendo, agora que a ficha está caindo. Mas, assim, eu estou muito, muito, muito feliz. Ai, eu imagino, gente. Imagina se fosse um filho seu, seu irmão. Exatamente. Você, André. Ah, no meu caso, o pessoal está achando que eu, está parecendo que eu saí do Big Brother. Está todo mundo muito feliz. Meus vizinhos todos querendo tirar foto. Está um sucesso. Mas, assim, para mim, eu já estou com 30 anos e eu nunca tive essa pretensão. Eu cheguei no concurso de uma forma despretensiosa e, da forma que tudo aconteceu, foi bem leve e, ao mesmo tempo, foi surpreendente para todo mundo. Porque, embora todos nós tenhamos expectativa e a minha família sempre tenha me apoiado, nós não esperássemos, não esperávamos esse resultado porque não era algo que eu sonhava antes, né? Mas acabou acontecendo e, depois que eu recebi o título, minha mãe quase passou mal. Quase desmaiou. Quase desmaiou do coração, a mãe. No domingo ela não conseguiu levantar. Mas está tudo certo. Mas foi, assim, o apoio que eu não esperava. Porque, até quando eu me inscrevi no concurso, eu me inscrevi sem contar para ninguém. E a minha irmã mesmo chegou. Para mim, ué, você inscreveu nesse concurso e eu me inscrevi. E eu não tinha contado porque eu estava com vergonha de dizer que eu estava naquele concurso. Até porque eu não sentia que eu tinha potencial para estar ali, no concurso de beleza. Exatamente. E vocês tiveram que esperar um ano aí, né? Para as finais do concurso. Porque eles foram eleitos Mister e Miss Divinópolis 2020, né? Como é que foi essa preparação, essa ansiedade para vocês, assim? Porque demorou, né? Por causa da pandemia. No meu caso, não foi um ano, foi dois, né? É verdade. Dois anos de preparação. Mas eu acredito que foi necessário, pelo menos para mim, esse tempo mesmo para que eu pudesse descansar, que eu pudesse aprender e me dedicar mais ao concurso. Porque tinha muitos pontos que eu não achava que era legal, que eu precisava melhorar. Assim, eu ainda preciso melhorar muitos pontos, mas eu estou muito orgulhosa de toda a minha trajetória, de tudo que eu alcancei e melhorei nesse meio tempo. Mas foi muito necessário. O André, agora que ficou um ano, né? Se preparando. Um ano. Acabou que a gente virou amigo de todo mundo, de todos os candidatos. A gente criou um vínculo ali, foi bem divertido. Principalmente agora no final do concurso. É, e a minha preparação, esse tempo todo, eu não tive tanta ansiedade para o momento, até dezembro. Dezembro. Sabe? Aí, dezembro chegou, a coordenação falou, olha, agora já não está tendo jeito, a gente precisa selecionar os nossos candidatos. E aí, a gente viu que o momento ia chegar, e foi quando eu comecei a me sentir mais nervoso. Mas, como a Júlia, eu acho que esse tempo foi essencial para mim, porque, justamente por eu não fazer parte desse mundo, foi o tempo que eu tive para estudar, ver, eu mudei perfil de cabelo, eu mudei, eu me dediquei mais à minha rotina de treinos, a minha dieta foi mais intensa. Então, esse tempo, eu acho que foi o tempo que Deus me deu para que eu me preparasse, estivesse pronto para esse momento que eu estou vivendo agora. Então, exatamente. Então, foi tudo no tempo certo. E agora, só se prepararem, terminarem de ajustar algumas coisas para o estadual, não é isso? Exatamente, exatamente. Gente, eu desejo boa sorte para vocês. Primeiro, parabéns também, né? Obrigado. Pelo título. A gente deseja boa sorte para eles. Agora, a gente vai estar torcendo. Muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Obrigado a todos. Boa noite. Na Marcelos Multimídia, você encontra aparelhos celulares da Apple e Xiaomi, além de acessórios eletrônicos em geral. Seu celular parou de funcionar? Não se preocupe. Somos especialistas em assistência técnica para smartphones. Rua Rio de Janeiro, 303 e Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 321. Serviço com garantia e qualidade. Você encontra aqui na Marcelos Multimídia. Treinamento funcional com uma metodologia diferente. Cada dia um treino novo com formato de circuito adaptado para cada aluno. Venha conhecer nosso espaço e agende uma aula experimental. White Funcional. Rua Bananal 405, Sala 301, Vila Belo Horizonte. Na Eagle 21, fazemos barba, cabelo e também amigos. Avenida JK, número 1505, bairro Bom Pastor. Agende já o seu horário. 30277810. Eu vou mostrar para você as embalagens e descartáveis que só a Diadil tem. Além de artigos para festas e sorveteria, tudo com o menor preço da região. Caso você não tenha tempo de passar na nossa loja, a Diadil entrega para você. Se precisou, é só ligar 3025-1212, porque a Diadil tem. Sandra Enxovais. Costinas e decorações. Sofá, persiana, papel de parede e almofadas. E se você não encontra a cor, o modelo, o tecido da sua costina, a Sandra Enxovais vai até a sua casa e você escolhe a cor, o tecido e a Sandra Enxovais faz. Sandra Enxovais. Goiás 483. Já estamos de volta com Se Liga. E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, vai lá, agora, que ó, Se Liga TV para você, no Instagram, no YouTube, no Facebook, aonde você preferir. Não deu para ver aqui na TV? Vê nas redes sociais, que está tudo lá. Jade, semana passada teve estreia de repórter. Essa semana tem de novo... Sim, outra pessoa na área, outra carinha nova na área. Quem que é? E vai falar de quê? É o Bruno. O Bruno trouxe para a gente essa semana um bate-papo muito legal com dois artistas apaixonados pela música, o Gê Lara e o Rafael Bicalho, que são de gerações diferentes. Ficou muito bacana, confere aí. Todo mundo sabe que Divinópolis é referência no cenário artístico aqui de Minas Gerais. Grandes são os artistas da Cidade do Divino que expõem seus trabalhos pela região. Hoje, o Se Liga tem a honra de entrevistar dois personagens que, apesar de terem diferença na idade, tem algo muito bacana em comum, o talento musical. Rafa Bicalho tem apenas 18 anos, mas já vem ganhando destaque no cenário artístico da região. O jovem artista divinopolitano conquistou números impressionantes em suas primeiras canções e hoje é um músico reconhecido na cidade. Ele com certeza teve a inspiração de Gê Lara, figura ilustre da música regional, com quase 40 anos de carreira, incluindo participações em shows e gravações com grandes nomes da música nacional, como Milton Nascimento e Chico Lobo. Minha história na música começou bem cedo, assim, pelo meu pai já ter tido banda, minha casa ser, tipo assim, minha família ter construído uma casa que valoriza muito cultura e tal. Eu acho que uma das primeiras experiências que eu tive na música foi no Coral do Gê, no Irapuru. Eu entrei quando eu era bem pequeno. Já entrou com esse vozeirão. Depois disso, meu pai me ensinou a tocar violão. Eu fiz aula de alguns instrumentos até os, acho que 13, 14 anos de idade. E daí pra frente foi uma coisa mais de interesse mesmo, assim, meio autodidata, sabe? De pegar o que eu sabia e construir em cima disso e começar a compor. Bom, a minha carreira começou igual a do Rafa, um coral também infantil, né? O Irapuru, Canto Livre, pra mim, é o meu grande lance de 20 anos pra cá. E além do Irapuru, eu continuo compondo, compondo diariamente, tenho esse hábito. Eu sei que o Rafa também tem esse vício, de compor diariamente. E tem vários CDs gravados, acho que 13, 13 CDs. E divido a música também com um pouco de literatura, escrevo alguns livros infantis, outros juvenis e tal. E se tuas mãos já não me tocam e nem teus lábios beijam-me É que eu já estou no céu Geraldo Lara Marques, mais conhecido como G. Lara, tem 65 anos. Nasceu em Divinópolis e desde cedo já fez parte de corais, aprendendo a tocar violão aos 6 anos. Começou a cantar em barzinhos e shows na região do interior, em Belo Horizonte, até se mudar para o Rio de Janeiro, onde continuou seus trabalhos. Atualmente mora em Divinópolis, realizando diversos projetos, entre eles, o Coral Irapuru, que já transformou a vida de várias crianças através da música, inclusive a do Rafa. Quando você cresce, assim, numa cidade com uma cena cultural tão efervescente, inevitavelmente você acaba se inspirando de uma maneira ou de outra, mesmo que não seja musicalmente necessariamente, assim, igual falei, o G foi, por muito tempo, um dos meus maiores contatos com a música, assim, com o Coral. Desde Truta, que eu me lembro, foi a primeira banda que eu fui muito fã, assim, para começar a produzir as coisas, as minhas coisas em casa, igual eu faço na maioria das vezes, assim. De vez em quando eu ainda gravo coisa aqui no estúdio do G, o Juan, que é um outro produtor daqui de Divinópolis, me ajuda demais também. Então, tipo assim, mesmo que não necessariamente na música tenham inspirações tão claras, o que eu acho que é bom, né, porque é sempre bom você tentar buscar, tipo assim, a coisa mais original possível, assim, Inevitavelmente tem inspiração a torta e direita, assim, seja na produção, seja no contato com tal influência, seja, ah, me ensinou a tocar de tal jeito, a enxergar a música de tal forma, aí. Essas inspirações com toda certeza motivaram o Rafa a seguir sua paixão pela música. Um dia, gravando e compondo canções em seu quarto, o jovem de 18 anos decidiu transformar a brincadeira em coisa séria. O resultado não poderia ter sido melhor. Hoje, Rafa acumula mais de 300 mil visualizações em suas músicas nas plataformas digitais, incluindo grandes sucessos como Nada Demais e Sala de Estar. G, seu grande mentor, vê com bons olhos essa movimentação jovem no mundo da música. Pois é, isso para mim é uma surpresa muito boa, porque eu já estava, assim, um pouco desistindo do que estava acontecendo no nosso cenário musical. E quando eu vi essa turma chegando com um talento que me impressionou, o Rafa até hoje me ensina. Eu até falei para a Diana que a vinda do Rafa aqui em casa, um pouquinho que ele tocou violão ali, eu aprendi uma coisa muito bacana com ele, ele não sabe disso, mas eu falei, a Diana sabe. A maneira de tocar, aquilo me influiu, quer dizer, não é só a gente que reflete nas coisas deles, mas eles também refletem na gente. É uma maneira que pega no violão, é uma leveza, às vezes, de swingar uma coisa. E, gente, obrigado. Como é que está esse mundo novo da música? Você tem dificuldade para trabalhar Spotify, YouTube? Tem dificuldade demais. Isso para mim é um bicho de sete cabeças. Essa coisa do streaming, né, que eu estou conseguindo, assim, com muita dificuldade, me adaptar a isso, por causa até mesmo do meu café. Desenvolvi até um sistema de som que ficou ótimo para colocar no YouTube, no Face, no Instagram menos. Eu acho que eu não cheguei, assim, muito de cara no Instagram, não. Mas, para mim, é muito difícil. Essa coisa, principalmente, que o Rafa falou, de lançar uma música nas plataformas, isso aí, para mim, ainda é um... com Deus nos acorda. Eu tenho música demais, assim, tenho treze discos gravados. Então, eu poderia, por exemplo, pegar uma música dos discos e fazer alguma coisa. Mas, quando a gente também tem material, assim, a gente não sabe nem por onde começa, né? Quais que são os planos para 2021? Rafa, tem música nova vindo por aí? Como é que estão os projetos? Olha, tem que ter, né? Começando agora... 2021 tem... Ó, vai ter uma que eu vou lançar no final desse mês, de fevereiro, se tudo der certo, se tudo der errado, vai para mês que vem, mas não vai dar errado, né? É... Não, tem muito mais coisa ainda. Vou lançar mais alguns singles, assim, com clipe. E, por enquanto, o plano é isso, né? Eu queria falar que vai ter outras coisas, mas, por causa da pandemia, não dá para fazer show, não dá para organizar coisas no mundo real, assim, só no virtual, por enquanto. A pandemia atrapalhou o trabalho de todo artista. Sem poder fazer shows e apresentações, nossos músicos tiveram que se reinventar para mostrar seu talento sem se aglomerar. Gê resolveu fazer seu Café Musical, um projeto de lives no YouTube e no Facebook que tem como principal objetivo levar música boa na primeira hora do dia. Aproveitei a pandemia, porque eu estava com mais tempo, pegar mais na viola. Aí a viola me sugeriu fazer um café da manhã tocando música regional na viola. É um instrumento que eu estava começando a estudar. Então eu criei o café para eu estudar a viola, entendeu? Para eu poder treinar a viola. E acabou com a viola. Agora é mais ou menos 10 ou 20% do meu café. Porque eu voltei para o meu violão. E o repertório também deu uma variada. Agora é mais música autoral, misturando com música MPB. Como faz para ouvir a música do Gê? Como faz para ouvir a música do Rafa? Pode começar, Rafa. Pô, os dois tem no Spotify, né? Algumas sim. Eu tenho alguma no Spotify. Tem um tumbo ou outro lá. Eu tenho que aprender ainda a mexer nisso. Mas ainda é... Mas tem coisas aí no YouTube, tem... É, por aí. Spotify, pouca coisa ainda, infelizmente. Só pesquisar a Gelara que aparece lá? Ah, mas será? Aparece, 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 aparece. Pois é, acho assim. Grande Gelara, que é referência para muita gente aqui na cidade. E o Rafa Bicalho, que tem um futuro brilhante. Gente, você me contou que você já fez aula. Já, já fiz aula de canto com o Gelara. Não sei nem se o Gê vai lembrar. Eu era menor do que eu sou hoje. Um dia você vai vir mostrar para o pessoal de casa seu talento. Nem bater palma no ritmo, eu dou conta, mas... O que mais? Queria deixar o parabéns antes de chamar a próxima matéria. Queria parabenizar o Bruno, né? Nosso novo repórter, pela matéria que ficou ótima. Que venham outras aí de muito sucesso para você. Arrebentou mesmo. E outra coisa que arrebentou Foi o coquetel de lançamento do clipe Taça de Gin, sabia? Você foi lá conferir, né, Pedro? E eu fiquei sabendo que estava ótimo e que a música é melhor ainda. Dá uma olhada. Seja no Happy Hour ou na baladinha, não há dúvidas de qual bebida se tornou a queridinha dos brasileiros. Pensando nisso, o cantor Lucas Barros vai lançar a música Taça de Gin. E você vai conferir todos os detalhes desse lançamento aqui no Se Liga. O evento que é para poucas pessoas e está seguindo todas as recomendações aí do Ministério da Saúde, né? O Minas Consciente aceita eventos para até 100 pessoas e é o que vai acontecer aqui hoje. Tem Lucas para todo lado, viu, gente? Claro, né? Porque ele é o artista principal. Ali naquele telão, a gente vai ver o clipe de Taça de Gin pela primeira vez. Qual foi a estratégia que vocês usaram? Como que é lançar um clipe, né? Uma música sem poder fazer show? Conta para a gente como está sendo aí esse planejamento de vocês. Quando tem show, é mais interessante, né? Que aí o pessoal vai poder aproveitar mais. O lançamento feito no show é mais legal. Como a gente só pode trabalhar nas redes sociais por causa dessa situação do Covid, a gente foi dividir em fragmentos nos últimos cinco dias e ficou colocando nas redes sociais o Lucas. Falta cinco dias com oito segundos do vídeo. Mais cinco dias. Mais quatro dias. Oito segundos. E assim foi. Agora o que a gente vai fazer é fazer uma divulgação muito grande em cima do Instagram, Facebook e no YouTube para poder aproveitar o máximo possível dentro dessa pandemia. E assim que liberar os shows, trabalhar bastante ela com o pessoal. Você estava me contando nos bastidores que vocês vão lançar cada mês uma música. Como que vai ser? Vai ter Lucas Barros o ano inteiro então? Novidade, pessoal? O ano inteiro, o ano inteiro. O Lucas está com um álbum inteiro novo que a gente vai lançar uma música por mês. Sempre no final do mês, você pode olhar nas plataformas que vai ter uma música nova do Lucas. A gente está lançando a Taça de Gin agora e no final do mês agora vem uma que chama Doitinho de Saudade. Ela está solteira, mas não está disponível. Ela está na pista e hoje ela veja sim. A gente está aqui na festa de lançamento da Taça de Gin agora com a Laura de Castro. Eu quero saber dela, qual o tipo de gin que você mais gosta, Laura? Gin tropical. Por quê? Por causa do energético, o amarelinho. Ah, esperta. E qual das músicas do Lucas você mais gosta dessas tantos sucessos que ele tem? Eu recebi algum tempo para trás um CD dele e aí está lá no meu carro o CD. Escuto sempre. Minha preferida é Beijo Provisório. Você está com saudade já das festas, principalmente da domingueira que o Lucas arrasava? Saudade da domingueira. Todos os meus amigos sempre estavam presentes, todo domingo. E era incrível. Como foi a produção do clipe de Taça de Gin? E como está sendo para você superar esse desafio e quer vencer essa pandemia? Cara, pontuando primeiramente sobre o clipe, uma produção espetacular. Trouxemos uma equipe de Goiânia, a Independentes Produções. Produção musical do renomado Daniel Silveira, produtor do Matheus e Cauã. Deve estar chegando por aí. E em questão da pandemia, cara, nós continuamos com as ações, praticando as ações da carreira do Lucas. Para não perder o que já havia sido feito. E na expectativa, os pequenos shows voltando, o telefone voltou a tocar. E sempre na expectativa e pedindo a Deus que a vacina atinja um percentual mais alto aí, o mais breve possível. Para a gente voltar a fazer o show para a galera, que aquele calor é muito bom. Quando me foi apresentado o trabalho do Lucas, eu realmente, a princípio eu já gostei demais. E comecei a consultar os meus termômetros. O que é meus termômetros? Eu tenho uma filha de 20 anos, tenho amigas. Aqui, o que vocês acham desse cara? E eu enxerguei ali um talento e uma vontade muito grande. Um menino com sangue nos olhos, certo? E eu passei a acreditar naquele momento e continuo acreditando e apostando que teremos um popstar de Divinópolis, certo? Nós temos muita gente famosa de Divinópolis, né? Inclusive no meio artístico, na música, inclusive. Mas eu acredito que a gente tem pela frente um futuro muito bacana, certo? E o Lucas vai dar muita alegria e orgulho para os divinopolitanos ainda. Ainda é c****** que o cara do lado. Gente, vai. Para lançar essa... Agora é desse jeito que eu gosto. Ana, o que você está achando dessa recepção que o Lucas preparou para a gente para lançar esse clipe que é tão esperado? Gente, eu amo, né? Você sabe que eu estou esperando para me subir ali no palco, porque eu adoro roubar o Brancofront. Eu adoro, né? Mas, gente, está muito lindo, está muito receptivo, está muito caloroso. E, assim, eu adoro. E entre os tipos de gin que existem, Ana, você prefere o tradicional ou o cítrico? É, a Sub-Zero, né? Mas, qualquer um que você me oferecer, eu bebo. Mas a Sub-Zero está on. E das músicas do Lucas, qual que você gosta mais? Ah, não, amiga, aí você tocou no meu coração, porque iscou, acabou, né? Isca, gente. Deixa eu te iscar, meu amor. Pode, toda hora. Vamos embora. A deprê, você vai entender que ela está pensando em mim. Agora a gente está aqui com o Juliano, que é um dos proprietários aqui do espaço onde o evento está sendo realizado, que é a Flex Solar. Juliano, conta para a gente qual que é o apoio de vocês, quanto que vocês estão juntos com o Lucas nessa parceria. Então, desde que o Lucas começou, a gente tem apoiado ele em eventos, uniformes, em lives agora, na pandemia. E com essa nova loja, um conceito moderno de loja, eu acho que tem tudo a ver. O primeiro evento, ele está presente, então nós, através do Gustavo, achamos conveniente. Vai ser uma loja moderna, que vai tratar de tecnologia, de coisas novas. E eu acho que tem tudo a ver com o Lucas Barros, a juventude e tudo. Olha aí, quanto para o pessoal de casa, quanto que vocês compuseram a música e como que foi esse processo aí de vocês? Então, a Taça de Gim a gente escreveu um pouquinho antes da pandemia. A gente escreveu ela, ele queria gravar ela já na época, só que aí começou a pandemia, ele deu uma segurada. Mas durante aí essa confusão toda, conseguiu gravar, conseguiu gravar o clipe e está hoje lançando aí. Quantas músicas você e o Lucas já compuseram juntos? Eu não faço ideia, muita coisa. A gente escreveu o álbum dele passado, inteiro, junto. E já escrevemos outras músicas que outros artistas gravaram também. Marcelinho de Lima, Cleiton Romário, Wesley com o Jonas Esticado gravou aí, regravou aí. Enfim, tem várias coisas, não sei de número certo. Há seis anos eu produzo o Matheus Cauã, que eu trabalho com eles. Antes, Gustavo Lima, Eduardo Costa. Então, tem uma turma legal aí que eu já venho percorrendo aí, fazendo algumas produções, né? Trabalhando com alguns artistas hoje nacionais, graças a Deus aí. Se for pra gente falar um tempo, em quanto tempo o Lucas vai estar no mesmo patamar, junto aí com esses artistas tão renomados? Rapaz, se depender de talento, música boa e todo esse conjunto que o artista precisa, ele tá pronto. Porque pra mim o Lucas é um fenômeno. É um cara que tem presente de palco, tem voz, canta, compõe. É um cara muito completo, eu acredito muito no potencial dele. É só o início? É só o início de uma longa jornada pra frente aí. E agora a gente vai falar com ele, que é o Artista da Noite, Lucas Barros, LBLB. Fala comigo, se liga! Mais uma vez, a gente aqui com você, no lançamento da Taça de Gin, essa música que vocês esperaram durante tanto tempo. Como que foi essa espera e o que são as expectativas pra esse lançamento? Então, eu tô bem ansioso com a Taça de Gin, porque é o seguinte, eu tô na pandemia inteira esperando pra lançar ela. Fizemos um clipe muito bacana, acho que a galera vai gostar demais, tanto do clipe, tanto da música. Preparamos um negócio fenomenal aqui nesse lançamento. E também, o digital já já vai estar em todas as plataformas, vai ser muito bacana. Acho que a galera de casa vai gostar demais. Além dessa música, Lucas, a gente vai conferir cada mês uma música. Quanto ao pessoal de casa, como que vai funcionar esse projeto? Muita gente tava me pedindo, eu fiquei meio parado nessa quarentena, justamente pra pegar conteúdo, ter calma pra poder mostrar um conteúdo bacana pro pessoal de casa, pros meus fãs, pros pessoas que gostam do meu trabalho. E a gente decidiu de todo mês soltar uma música durante um ano. Vai ser muito bacana, tem muita música massa, tá? Tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Você também, acho que você vai gostar demais. Claro, eu e o pessoal de casa. Agora, a última pergunta, pra mudar de assunto, um assunto que o pessoal quer saber, como que foi esse primeiro mês do Lucas Barros pai? Como que tá sendo essa nova fase? Ai, 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 é muito gostoso. Eu sou meio babão, sou meio pai babão, te falar a verdade. Gosto demais de acompanhar, de participar, estar na peleja de trocar fralda, estar de madrugada acordado, ficar sem dormir. Mas tá muito gostoso. Eu acho, eu acho, viu, que eu vou ser um paizão futuramente. Já sou, já sou, já sou. Fala, galera, aqui é o LB. Vou mostrar pra vocês, em primeira mão, a taça de zinho. Se liga na gente, que a gente se liga em você. Parceiro, cê tá aí olhando, vendo ela dançando, imaginando ela sem roupa. Não é que ela te deu ideia, só rendeu conversa, tava sendo gente boa. Ela tá machucada, tá, tá magoada. Pra esquecer o ex, parou nessa balada. Se ninguém te contou, eu conto. Ela só veio pra curtir e ponto. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim. E vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim. E vai beijar a boca da taça de zinho. Vê se ela curtir. Vê se ela curtir. Ela tá machucada, tá, 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 magoada. Pra esquecer o ex, parou nessa balada. Se ninguém te contou, eu conto. Ela só veio pra curtir e ponto. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim. E vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira, mas não tá disponível. Ela tá na pista, e hoje ela beija sim. E vai beijar a boca da taça de zinho. Ela só quer curtir. Ela tá solteira, ela tá na pista. Ela tá solteira, e hoje ela beija sim. E vai beijar a boca da taça de zinho. Deixa ela curtir. Deixa ela curtir. E aí Eu falei que a matéria tinha ficado muito boa, não falei? Parabéns, Lucas, pelo lançamento da música. Eu sou uma super fã. Você tá ouvindo, né? Tô ouvindo. Tô adorando, gente. Muito boa a música. Taça de zinho. A primeira vez que você viu taça de zinho na televisão foi aqui no Se Liga. Quero agradecer ao Lunardo, né? Que faz o marketing aí do Lucas. O próprio Lucas, né? Que a gente manteve esse contato aí. E convidaram a gente pra cobrir o evento. Foi demais. Foi um prazer pra gente. E você aí da cidade vai fazer uma festa? Chama a gente, né, Jac? Que a gente vai. A gente vai com o maior prazer. Porque foi muito bom. É matéria boa que o pessoal de casa quer ver. Igual a música do Lucas. Infelizmente, o programa tá acabando. Muito rápido. Passa tudo aqui. Passa rápido. Quero agradecer a Una Divinópolis, a Zapelbomp, quase que até o dia de embalagens. E todos os outros parceiros estão passando aí embaixo pra você ver. Quinta, 21h30, tem o horário alternativo aqui na TV pra você assistir. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta. Se Liga. Oferecimento. Una Divinópolis. Sua parceira de vida. Dia de embalagens. Precisou? É só ligar. Que a Dia de o tem. E Zapelbomp, o melhor papel higiênico de Minas Gerais. Tchau, tchau.